Governador, os especialistas também falam que é preciso haver uma melhor coordenação nacional para se adaptar e mitigar esses eventos climáticos extremos. A gente está vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muitos especialistas se entendem que é inédito pela dimensão que tomou. Em Santa Catarina, nos anos 80, teve, aqui em Pernambuco, nós falamos há pouco, em 2022, um evento climático extremo. Uma coisa em discussão é a chamada Autoridade Nacional de Segurança Climática. A senhora tem simpatia pela ideia? Acha que o Congresso deveria aprovar? Como é que a senhora vê essa questão? Eu tenho simpatia, sim, pela ideia. Penso que a gente tem que ter uma coordenação federal para isto. Quando acontece um evento climático como esse, quem chega muito perto dos municípios e dos estados é o Ministério da Integração Nacional, junto com as suas defesas civis. A gente tem que fazer relatório de danos, de impacto, para conseguir recurso. Mas isso é muito pouco. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar grandes planos de macro-drenagem, micro-drenagem, e o investimento precisa ser capitaneado diante de uma estratégia maior de garantir mais investimento em resiliência das cidades. E muitas vezes a gente acaba desperdiçando oportunidades, captando recursos, mas não direcionando para isso. Para morros em costas, para tornar a terra mais adaptada, para permitir o escoamento da água, para poder fazer escolhas melhores no momento em que a gente vai fazer grandes investimentos que demoram muito tempo e que gastam muita energia com macro-drenagem, ele precisa ser feito. A região metropolitana de Recife não tem um plano de macro-drenagem, por exemplo. A gente está fazendo uma parceria com a Universidade Federal para poder garantir que a gente possa desenvolver esses planos e a gente vai captando recursos de acordo com essa carteira de projeto que precisa enxergar isso. Nós estamos fazendo como governo esse movimento, mas uma autoridade climática, eu não tenho dúvida nenhuma de que nos ajudaria a conseguir ter estratégias mais claras para enfrentamento a eventos como esse que, de fato, cada vez serão mais frequentes na nossa vida. Seja, por um lado, pela desertificação, seja por falta de água e seja, por outro, por esses eventos extremos que, infelizmente, acometeram Pernambuco em 2022 e acometeram o Rio Grande do Sul agora.